Oi gente, eu tô aqui na UTA Eu vim ver se eu encontro uma hidratação pro meu cabelo Que a minha cabelilheira passou Porque eu dei a química no cabelo, né? E precisa cuidar, gente Porque senão o cabelo fica horrível Independente da química, né? Porque eu já... Deixa eu corrigir aqui Porque eu já cuidava do meu cabelo, já hidratava É só que é uma máscara específica pra o que eu fiz, entendeu? E eu tô aqui na busca Gente, essa loja aqui, ela é muito cheirosa Tem muita coisa Eu vou mostrar pra vocês E era a loja que eu encontrava bastante coisa, né? Chapinha, maquiagem Então, confere com a gente esse vídeo Eu tô aqui na seção de... Na parte de cabelo Aí tem... Tô com esse bolo de chave aqui na mão, gente E eu deixei a bolsa no carro, só peguei a carteira Olha só, tem esse... Esse aqui da... Dessa marca aqui Eu não sei falar inglês direito como que é Mas ela passou esse aqui, o terceiro Que ela me deu três opções pra mim poder usar Então eu quero comprar assim, ó Ele pequenininho pra mim fazer o teste Pra ver se meu cabelo vai se dar Porque tem ele maior, tá vendo? Tem ele o tamanho maior Mas eu não sei se o meu cabelo vai se dar E essa marca aqui, ela tem por numeração Não sei se vocês conhecem Mas, ó, tem a número 5, a número 4, a 3, a 0 E geralmente ela fica em torno, assim Tem produto que é 30 dólares Aqui também tá 30, ó, tá vendo? Aí, como eu mostro tudo pra vocês E vocês sabem de tudo? Sem corte? Bora lá! A menina acabou de me falar Que a loja tá fechando E que eu tenho que sair da loja, gente A menina também que tava lá do meu lado Tá vindo E eu não vou insistir Não vou gravar Não vou mostrar mais nada Ela pediu pra eu sair Então vamos respeitar, né? Aí eu fui olhar A loja fecha 8 horas Então, falta 3 minutos Ai, gente Eu não sabia Nem vi horário É que eu tenho umas coisas também Pra fazer aqui na loja de 1 dólar E na loja de 5 dólares Na Five Blanc Aí eu aproveitei E vi ali a outra E disse Vou lá se eu acho A minha máscara, né? Mas nem me toquei Que daqui a pouco Que tem horário pra fechar Que vai fechar Eu vou logo na loja de 1 dólar Que eu quero ver se eu encontro É, aqui também eu posso encontrar Na loja de 5 Mas bora lá na de 1 dólar Ver se eu encontro o Bombolê Porque eu quero fazer uma arte Bem legal E vou ver se eu consigo Colocar a foto Botou o vídeozinho Eu não sei Que eu vi o vídeo no Instagram Eu quero pegar como modelo E fazer ele totalmente diferente Sabe? Do vídeo Ou da foto Que vai passar aí Que é um Bombolê Enfeitado Aí você vai e coloca O nome Dia das Mulheres E você põe flores Mas o modelo que a menina fez É com letra de papelão Também eu vou fazer letra de papelão Não sei ainda Se eu encontro uma letra pronta E embaixo tem flores Mais flores de papelão Aí eu tive a ideia Falei até pras meninas, né? Da decoração da igreja Pra gente colocar flor Não natural Artificial Entendeu? Flor mesmo Acho que vai dar um charme Bem especial Aí flor Tem aqui na loja de um dólar Mas não vamos comprar aqui Porque tem na igreja Baixante flores Ai que lindo Olha isso Limão, ó Pra você colocar nos arranjos Agora no verão Não, não peguei limão Aqui, ó Pera aí Esse aqui, ó Olha isso, gente Que gracinha Que legal Eu nunca tinha visto Tô vendo aqui agora Que tem até maçã, ó Gente, essa chave aqui Eu tenho que andar com minha bolsa Que elas atrapalham Olha que legal Olha esse azul aqui Que lindo Olha esse tom aqui Esses dois tom aqui junto, ó Que bonito Lembrando que as flores da loja de um dólar São bem mais fraquinhas, sabe? São bem artificiais mesmo Mas é um dólar e vinte e cinco, né? Então bora lá Você encontra o bambolê Aí Nesse vídeo Vocês não vão ver a arte pronta Porque A gente só vai fazer as coisas No final Já chegando Acho que sexta-feira ou quinta Então eu mostro No outro vídeo Tá bom? Como é que vai ficar esse bambolê Que fica uma ideia E pra vocês fazerem também Serve pra casamento Aniversário Fica bem legal Aí você vai E põe o rosto No bambolê Segurando E fica legal A foto Bem bacana Eu quero ver também Se eu acho um negócio De acender lá no fogão Meu Não é nem pra acender o fogão É pra acender vela Da última vez Eu comprei, gente Não sei o que é que eu fiz Que eu não sei Onde é que anda Seja que caiu da bolsa Tem bastante prato hoje, ó Ó, tem bastante coisas Olha esse aqui Que legal Nossa Eu pensei que fosse Bem descartável Mas não é Um material bom Olha que gracinha Um e vinte e cinco Barato demais Vamos ver se eu acho Como a gente já vai Entrar aqui na primavera Aí eu acho que o bambolê Pode ser que a gente encontre Ou não Porque eles são Com coisa de Páscoa Não sei se eu vou encontrar Acho que eu vou lá Na de cinco dólares Que pode ser que feche também Vou levar vocês lá Vamos lá Ó, gente Tem bastante coisa de Páscoa Tá vendo? Vamos ver Aí eu vou precisar de Aqui também na loja de um dólar Tinha, mas não vi Então provavelmente Eles não colocaram Nas prateleiras É o macarrão Aqueles macarrão de piscina Que a gente fica segurando Que ajuda pra você não Aprender a nadar Sabe? Uma pessoa igual eu Que eu não sei nadar, gente Ah, eu espero que não esteja fechada Que eu acho que tá Tá fechado Nossa, por que eu não vim logo aqui? Olha lá os macarrão que eu falo Gente, tudo fechado Oi Saí da Uta Ali Ai, meu Deus Vou voltar pra loja de um dólar E procurar o que eu tava Mudei todos os meus planos Achei que eu ia comprar o bambolê hoje Mas provavelmente Não vou encontrar Tem a Maicos ali também Pode ser que tenha Eu não sei Maicos vende Coisas de artesanato É bem provável achar lá Vamos entrar aqui de novo Ai, o único caso tudo bem Ok 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 Gente, dia das portas fechadas Vocês precisam ver minha cara Eu vou estacionar meu carro mais perto lá Pra me ver se na Maicos eu acho o bambolê Aqui o meu carro está estacionado aqui, ó Aí a Maicos é lá na esquina Estacionar mais perto Ai, que vontade de chorar, gente Nossa, Deus Três lojas fechadas Três O que é que é isso? Só porque hoje eu passei pra resolver coisa Gente, isso aqui em época de festa Final de ano Tudo fecha tarde Espero que ninguém me receba aqui Falando que vai fechar a loja Ai Ó Pensei que a mulher já ia falar pra mim Hoje o vídeo ia ser Todas as portas Acho que vai ser o título do vídeo Todas as portas das lojas estão fechadas Pra família passar Brincadeira, gente Pra todo mundo Mas olha só que lindo aqui É pra você ficar louca Bora lá ver Gente 50% de desconto Olha isso Não, olha que diferença da loja de um dólar Não, não se compara Olha esse aqui, que lindo Ah, tá Tem mais de um Olha essa cor Ó Pra você colocar junto Montar um arranjo Dá pra você colocar essa cor Essa Dá até pra pôr essa Se quiser Vai montando aí Usando a criatividade Azul Que eu amo Quem lembra da coelha Que eu achei o ano passado Gente, essa loja é muito boa Eu amo isso aqui Pra colocar assim No trilho Ó Mas geralmente Isso é caro É 25 dólares 30 Olha essa guirlanda Que perfeita Olha essa aqui, ó Da primavera Agora eu quero ver Se eu encontro O bambolê, né Ai, que fofo Lindo Dá mais uma procurada aqui Que eu acabei de entrar, né, gente Já de primeira Achar a coelha Não, eu pensei que era a coelha Os dois é coelho A coelha tá ali, ó Olha a coelha Gente, a música é bem alta aqui Só que a que eu encontrei Ela tava com outro vestido Vamos ver aqui As coisas de decoração Que eu amo Olha que delicadeza 50% também Olha essas almofadas As letras, ó Pra você colocar no quarto Olha isso aqui Que lindo Essa loja aqui É a loja que faz Aquelas caixas surpresas Que eu compro pra gravar Pra mostrar pra vocês Olha só Como essa loja Tem muita coisa Eu vou deixar o vídeo Passando aí Até ver se eu encontro O bambolê E tá passando A música muito alta E dá direitos doutorais, gente Aí o meu cunhado Nosso editor Vai colocar aí Uma musiquinha pra vocês E ir acompanhando aí A loja Beating hearts Don't lie An empty page A story to write I'm in love You're divine And it's all in our signs We're going away We're going away Get your back Check the tag Decision is made Lock your door Need no more It's already paid Cancel your mail for a while It's a journey for life And I'm gonna write Hang on We'll be long gone Hang on I cannot go wrong God, I'm praying I'm not alone I'm not alone In this air Hole of hope Cause I'm in love You're a star Burning bright in my heart We're going away Get your back Check the tag Decision is made Lock your door Need no more It's already paid Cancel your mail for a while It's a journey for life And I'm your right Hang on We'll be long gone Hang on I cannot go wrong Hey Hey Going away Get your back Check the tag Journey for life And I Cancel your mail for a while It's a journey for life And I'm so right Hang on Hang on We'll be long gone Hang on Hang on I cannot go wrong Hang on We'll be long gone Hang on I cannot go wrong Aproveitar que a música deu uma paradinha Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Olha só essas flores aqui de emborrachada Que perfeitas Olha essa Essa cor aqui é linda Olha que flor mais linda Vamos ver o preço Tem gente que trabalha com isso R$14,99 Olha essa Tem essa aqui Aqui vocês compram As coisas Pra você colocar os passarinhos As borboletas Aí você vai usar na criatividade Eu amei isso aqui Se colocar na frente de um arranjo Fica super delicado Eu já vi É muito fofo Olha Deixa eu ver o preço Olha gente Só isso aqui é R$6,99 Essa loja aqui é bem carinha Mas são coisas que Que valem a pena São coisas bonitas Esse aqui não se encontra na loja de um dólar Pra quem gosta aqui ó De jardim Muita coisa bonita Ai Deus Eu não achei o bambulei aqui Olha que gracinha Essa loja é muito linda Olha isso aqui Acho que eu já mostrei pra vocês Em outro vídeo Quando eu tive aqui essa banheira É um charme Olha isso aqui ó Dá pra você fazer lembrancinha Casamento Essas coisas Dá pra você fazer vários Vários lembrancinhas Uau Olha que rosa bonito Aqui também tá com 40% Essas flores Olha essa cor Perfeita Essa aqui ó Nossa Que maravilhosa Jogar essas duas aqui ó Pegar um pouquinho Um pouquinho Põe aquela lá Fica um charme Ai eu fico louca aqui Porque essas coisas aqui Eu sou apaixonada Pra decorar Esse aqui ó Fazer um arranjo com essas penas Jogar azul Eu amo azul Perfeito Aí aqui você usa a criatividade gente Olha isso aqui Que lindo Você jogar uns dois assim Um arranjo Perfeito Olha O limão que eu vi lá Não foja de um dólar Tem aqui também Aqui deve ser caríssimo Mas olha a diferença Das flor Das folhas Do limão Ó Ó Muito diferente Mas também É bem caro Vamos ver Ó Aqui tá 14,99 Tá vendo Aqui também tá com 40% Olha essas brancas Olha isso aqui Uau Que lindo 14,99 Olha essa rosa aqui ó Essa florzinha Eu falo rosa Falo flor Pra mim tudo é a mesma coisa Gente Tudo é flor Lindas Maravilhosas Essa aqui é perfeita Olha isso Perfeita Linda demais Gente Vocês não sabem A cena Que eu presenciei Agora Eu acho que os funcionários Vão sair Olha Entrou uma mulher Tava junto comigo Olhando algumas coisas Ela tá saindo Daquele carro preto Lá ó Lá na frente Gente Olha lá o carro Passando Tá vendo Aqui ó Tô passada A mulher roubou Tudo que ela tava na mão Essa loja é assim Tem essa entrada aqui Deixa eu explicar Gente Eu tô passada A mulher roubou as coisas E a americana Deixa eu explicar Nossa É que eu tô Essa porta aqui Da frente Você entra Você não consegue sair Você só sai Se alguém entrar E a porta ficar aberta Ela não abre pra você Lá dentro É a porta do lado Que abre Quando você paga No caixa Aí você sai Pela essa porta aqui Mas é uma lateral Você não sai Ela pela frente Primeiro você tem que pagar Por mais que você Não compre nada Igual eu comprei Mas eu tive que passar Pelo caixa Sabe Gente a mulher Aproveitou Olha só Foi essa Americana ali Que viu Aí me mostrou Ela vindo ali Uau gente Nossa Tô passada Olha ela lá Essa mulher aí Que viu E falou pros funcionários Só que como a loja Tá perto de fechar Sabe É Não tem muito funcionário Então a mulher Tava atendendo Não teve como Vim atrás dela Aí a mulher Ela roubou Aí a funcionária Falou Sério Ela sim Mas ela não podia sair Porque tinha gente Na fila pra pagar Nossa E eu só vi Porque essa mulher Passou Eu vi quando ela passou Mas assim Eu nem dei conta Travi minha porta aqui Gente É sério Essa mulher É muito corajosa É sério Aqui a polícia Não brinca Ela tá em um lugar Esse mall Que eu tô aqui É um Só tem uma saída Tipo assim Se a menina Da loja Chamar a polícia A polícia Pega ela lá na frente Só tem essa saída Tanto pra entrar Como pra sair Ela é muito corajosa E aqui gente É cadeia Aqui Você roubou Você vai preso Se a menina chama Gente É tanta polícia Vindo aqui Misericórdia Não Eu tô passada Não Se eu fosse Entrar na loja agora Pra mim Comprar alguma coisa Eu não ia conseguir Fiquei em choque Porque eu nunca Presenciei essa cena Aqui nos Estados Unidos A mulher roubou Corajosa Viu Menino Olha só Deixa eu voltar O assunto né Que eu fiquei Com a boca aberta Espantada Eu sei que Todo lugar Tem essas coisas Mas aqui A gente não vê Com frequência Gente É uma coisa assim Muito rara Porque você sabe Que você vai preso A lei aqui Funciona Eu vim pra comprar As coisas Na loja de um dólar Eu vim pra resolver Umas coisas gente Na loja de um dólar E na loja de cinco dólares Ia comprar umas coisas Pra casa Aí eu pensei Via outra Vou comprar meu hidratante Que não tava nos meus planos Né Aí vou comprar Máscara pro cabelo Cheguei lá A loja tá fechando Não fui Onde eu queria Primeiro Que poderia ter ido Na loja de um dólar E ter resolvido Minhas coisas Aí Passo direto Na loja de cinco Aí vou na de um Aí tô procurando Um bombolê Que ainda é pra sexta-feira Né Pra decoração E nem peguei Hoje é senhor Meu Deus Não Tô passada com isso E agora Tô indo pra casa Eu vou pra casa Porque Nem tem como Mais eu resolver nada Nem em outra loja Porque se eu for Em outra cidade Nessas mesmas lojas Porque aqui é assim Tem as mesmas lojas Tipo lá em Maldem Lá em Rivi Lá em Summerville Só que daqui que eu chegue lá Também vai estar fechada Porque elas são padrão Né Elas fecham o mesmo horário Eu que não me liguei De olhar que horário Ia fechar as lojas Gente Mas é isso Mostrei um pouquinho pra vocês Vocês Nos acompanham nesse vídeo Se você gostou Deixe seu like Comente Compartilhe E a gente se vê No próximo vídeo Tchau pessoal Tchau